Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a linguagem R utilizando o programa RStudio. No RStudio nós vamos aprender hoje um pouco sobre vetores. O que é um vetor na linguagem R? Vou aproveitar e só relembrar você sobre projeto no R. Então nós vamos ver uma introdução do R, da linguagem R. E aqui eu tenho um projeto. Então o que é um projeto? É uma pasta que tem vários arquivos e o RStudio consegue enxergar todas essas pastas quando eu crio um projeto. Então se você não lembra, você tem que vir em File, Novo Projeto. E aqui você vai selecionar se você já tem um diretório com arquivos ou se você vai começar agora a trabalhar com esse diretório. Então eu já tenho. Eu vou em File, clico em Browse. Suponho que seja essa pasta, vou clicar em OK. Gosto de marcar essa opção Open in New Section e criar projeto. Ok? Então se eu tenho o meu projeto, basta eu clicar aqui que já vai abrir o meu RStudio. E aqui você terá a sua rotina, o seu banco de dados e será mais importante o projeto mais adiante quando nós formos trabalhar com mais bancos de dados, exportar e salvar. Como alguns vídeos nesse canal mesmo já fazem. Então o que é um vetor? O vetor é uma variável dentro do R ou um objeto também, já que o R é um programa orientado ao objeto. Nesse caso eu estou criando uma variável, um objeto de nome VEC3. E é interessante e importante saber que um vetor contém apenas elementos de um mesmo tipo. Nesse caso eu tenho o L, o U, o 8 e o 7. Tudo entre aspas duplas. Então eu vou executar a linha 60. Veja que criou aqui o caractere 1 a 4. Então nós podemos pedir o tipo dela. Então perceba que ao eu pedir classe VEC3 eu tenho aqui o tipo caractere. Vou criar um outro aqui também. Agora esse vai ser que tipo será? Então se eu digitar ela é SP. Vou ter que é numérico. Então é apenas números. O interessante dos vetores é que eu posso utilizar um subscrito ou índice para extrair, alterar os valores que estejam dentro do meu vetor. Então se eu coloco o nome do vetor seguido de colchete 4. Então quando eu executar o que eu terei? 5. Como assim? Vamos ver aqui o vetor P. P é número 4, 7, 6, 5, 6 e 7. Então perceba que 1 é o primeiro elemento, o 7 é o segundo, o 6 é o terceiro, o 5 é o quarto, o 6 é o quinto e o 7 é o sexto. Então quando eu coloco P4 eu estou pedindo o quarto elemento, que no caso é o 5. Eu posso acessar vários elementos, então eu posso concatenar novamente de 1 a 3, criando outro vetor PP, que é numérico também, e pedir para visualizar P entre colchetes PP. O que eu estou fazendo? É a mesma coisa de fazer isso aqui. P, uma função C, 1, 2, 3. Então eu estou pedindo 1, 2 e 3. Poderia ter colocado outros números? Poderia. Dentro do meu intervalo, que eu tenho 6 valores aqui. Posso também retirar, então eu vou criar um vetor 1. Veja, qual que é a diferença do vetor 1 para o P? Eu tenho 4, 7, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 5. Então o terceiro elemento sumiu. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um vetor 1 por meio do meu vetor P inicial, exceto o terceiro elemento desse vetor P. Então eu vou ter todo o P menos o terceiro, que era o 6, agora sumiu. Posso acessar os elementos de 1 a 3 também usando uma função sec, que é uma função de sequência, da mesma forma. Então eu estou acessando o 1 ao 3. Então o 1, o 2 e o 3. E também posso acessar dessa forma, que foi o que a gente fez exatamente aqui em cima. Um que é bem interessante e importante é que eu trabalhar dessa forma com subscrito permite que eu modifique apenas um elemento. Então, dentro do vetor P, eu quero que o quinto elemento seja agora 20. Então, veja que o quinto elemento aqui, mudou. Agora é 4, 7, 6, 5 e 20 aqui no seu canto superior direito. Você também pode fazer várias operações com vetores. Então vamos criar o vetor A e o vetor D. Posso fazer uma soma, criando o C com a soma de A e B. Veja aqui, A, B e C. Então, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5 e assim sucessivamente. Posso multiplicar um pelo outro. Então o vetor D. Então 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6 e assim sucessivamente. Posso também dividir. Então, 1 por 2, 5 e assim sucessivamente. Posso subtrair. Então perceba que soma é mais. Multiplicação ou asterisco. Divisão é a barra. Subtração, sinal de menos. Subtração. Posso também formar um outro vetor. Vamos testar isso que é G. Eu estou testando. A é menor do que B. Então 1 é menor do que 2? É verdade. 3 é menor do que 2? Não, é falso. E assim sucessivamente. E podemos fazer também o inverso. Então aí vai ser trocado. Agora eu estou vendo se A é maior do que B. Então falso e o resto é verdade. Posso também criar um vetor obtido pela raiz quadrada do vetor A. Então lembre que SQRT é uma função dentro do R usada para calcular a raiz quadrada. Posso digitar aqui. Lembrando da aula antes e anteriores. Eu posso usar também a função print. E também posso J aplicar o log. E aí eu tenho o logaritmo. Então eu posso fazer várias operações aqui usando vetores. Operações da matemática mesmo. Operações com vetores conforme você já viu em álgebra. Por hoje é só. O próximo vídeo será sobre matrizes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like. Deixe seus comentários. Se inscreva no canal e não perca nenhuma atualização. Até mais.